Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze, obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que eu tenho aqui a sua companhia, isso me alegra e eu quero pedir para você ficar um pouquinho mais aqui comigo e eu volto rapidinho, o vídeo é curto, não é um vídeo longo, mas Deus falará outra vez conosco, te aguardo, até daqui a pouco. A Palavra das Quinze já está no ar, muito obrigado pela tua companhia, você é bem-vindo comigo aqui todos os dias de segunda às sexta-feiras, às quinze horas, Palavra das Quinze para o teu coração, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelos feedbacks, pode contar com as minhas orações, com certeza estou apresentando a ti nas minhas orações, vocês todos que me acompanham por este canal, por esta live, o nome do Senhor continua sendo glorificado por vossas vidas, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva neste canal, deixe aquele like e olha, por favor, adicione o sininho, porque quando você adiciona o sininho, você dá velocidade nos vídeos e isso faz com que a Palavra de Deus vai mais longe, que é o nosso objetivo aqui, é investir no reino, eu conto com a sua contribuição para que esta Palavra vá mais longe, então vem interagir comigo na Palavra das Quinze, hoje nós vamos trazer uma Palavra no Salmo 103, Salmo 103 a partir do verso 6, a Palavra é uma Palavra que vai tecendo alguns atributos de Deus, alguns atributos de Deus, tem muito mais outros, mas hoje falarei de alguns, porque estão no texto aqui, ele começa assim, olha, Salmos 103, Bíblia versão NVT, começa assim, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, ele vê todas as coisas, o Senhor contempla todas as coisas, diferente do homem que talvez veja alguma coisa que estão por perto, mas Deus, ele vê tudo, o homem olha de forma horizontal, Deus olha de forma de cima para baixo, Deus tem algo a mais, porque além dele vê, ele ainda socorre, ele ainda pode fazer algo diferente do homem, o homem pode até encontrar também, aliás, o homem pode ter até um pouco de recurso sim, mas ele não consegue entrar numa plenitude de resolver toda a situação, agora o Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos, ele defende de fato, ele defende de fato, verso 7, revelou seus planos a Moisés, seus feitos aos israelitas, então ele revelou o plano, vai Moisés, lá no Egito, resgata o meu povo, fala com o faraó, depois de todo esse trabalho feito no deserto, ele fez todos os milagres e os israelitas presenciaram, verso 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, estou falando de atributos de Deus, compassivo, sensível, é lento em irar, sensibilidade de dor, do homem, dos seus filhos, ele é misericordioso e por conta desta misericórdia ele atende, ele nos encontra, ele nos dá força, ele nos dá ânimo para nós vencermos, para que nós vencermos vencer para a glória do nome dele, o verso 8 diz assim, olha, o Senhor é compassivo, misericordioso, lento para se irar e cheio de amor, ou seja, rico em amor, tem amor para dar, o Senhor socorre, o Senhor ama e este amor é o amor que vai exceder todo o entendimento que está lá em Efésios capítulo 4, capítulo 3, este amor é o amor profundo do Senhor, que não compreende nem o comprimento, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, este é o amor de Deus, ele é cheio de amor, verso 9, não nos acusará o tempo todo, não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre, é o Salmos de número 30, isso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, o Senhor não ira todo o tempo, a ira do Senhor é só um momento, não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre, isso é tributo, não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, porque se for tratar, nós como merecemos, não vai sobrar nada, o que que nós merecemos? Mas ele não nos trata como nós merecemos, ele nos trata amando, amando, porque ele é cheio de amor, então ele nos trata amando, verso de número 11, pois seu amor por aqueles que o temem, é imerso como a distância entre os céus e a terra, observa isto, observa isto, o seu amor imenso, e aí o salmista faz aqui, dá um parâmetro aqui, como a distância, dá uma distância aqui, entre os céus e a terra, aí Paulo escreve aos Efésios dizendo, que ele ora, a oração que ele faz ali no finalzinho, verso 17, 19, 18, por ali, dizendo o seguinte, na sua oração, ele começa a orar para que nós compreendemos o cumprimento, a largura, a profundidade e a altura, aleluia, do amor de Deus. Depois, no verso 19, ele diz assim, este amor que recebe todo o entendimento, este amor, esse atributo de Deus, é este amor que te tira da cama, este amor que te livra da enfermidade, este amor que te cura, este amor que te levanta, este amor que te dá alegria, na tarde deste dia, este amor de Deus, que te pega pela mão direita hoje, levanta e te diz, ainda tem muita coisa para ser realizada para ser realizada através de você, não acabou o seu ministério, não acabou o seu tempo, ainda tem mais para você, é este amor que ele inclina para você, na tarde deste dia, e te quer te dar vitória, ele quer te dar uma vida de tosa, uma vida de contentamento, recebe esta palavra, uma vida de virada, recebe esta palavra, de oportunidade, de realizações, Deus, esse é o Deus que nós servimos, que tem, que é cheio de amor, para dar, aleluia, de nós, verso 12, de nós, ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente, então ele fala duas coisas, afastou o pecado, perdoou o pecado, tirou o pecado, aí dá distância do Oriente ao Ocidente, verso 13, o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso, compassivo, para os que o temem, e ele vem fechando para dizer assim, olha, os que o temem ao Senhor, esses têm o amor de Deus, a compaixão de Deus, a longamidade de Deus, tem Deus como seu pai, tem a bondade de Deus, então, o nosso papel é só ser temente a ele, temente a ele, os atributos de Deus para quem teme a ele, os atributos de Deus, é maravilhoso, Deus, ele é o que te vê, ele é o que te abraça, ele é o que te sustenta, ele é que te tira esta dor hoje, nesta tarde, recebe esta palavra, ele é que te arranca dessa crise hoje, ele é que está providenciando finanças para você hoje, está chegando na sua casa alegria, está voltando para a sua casa a paz, está restituindo paz para a sua família, para o seu casamento, recebe esta palavra hoje, para a glória do nome do Senhor, palavra das 15, para o teu coração, aleluia. Deixe o seu like aqui neste canal, adicione o sininho, se inscreva neste canal, o canal da benção para a tua vida, palavra das 15, eu estarei orando por você, querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. Eu venho, Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor, por essas vidas que me seguem, meu Pai, por este canal, por essas vidas que me seguem nesta live, ser a tua mão estendida hoje, atendendo a necessidade, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Amém.